Já que o Brasil pediu, o kawaii atendeu Com a bela Isabelle o encontro aconteceu Nossa cunha poranga, buba meu boi buba Parintis vai tremer E vem batendo o tambor e faz tremer O que toca com amor pro coração aquecer Isabelle é do Brasil nossa guerreira Tá garantido quem cantou uma nação inteira E da terra se levanta, tá no kawaii então todo mundo canta Treme do céu até o chão Do balanço do boi bovão Vermelho e branco sempre pode mais Sabe por quê? Porque isso tudo é bom